Música Saudações, Netwebáticas, sempre bem-vindo a mais uma vez aqui ao canal do Netwebsystem no Youtube E estamos aqui hoje para ver aqui um vídeo rápido, só os desafios desta temporada 5 de Fortnite No último vídeo estivemos a ver o passo de batalha e agora vamos ver os desafios E como era de esperar já existem coisas iguais ao outro passo de batalha Portanto temos aqui uma misteriosa personagem que vai certamente criar algo no jogo durante esta temporada 5 Nós não sabemos o que, o formato também não é muito acessível Mas parece-me ser uma espécie de ninja com uma armadura, um capuz, um Assassin's Creed Não sei, pronto, não sei E o que é que é preciso aqui? O pé na estrada Portanto, pé na estrada e tema misterioso a ser revelado Desafios pé na estrada Portanto temos aqui, basicamente é concluir as semanas todas Dar direto aos wallpapers E temos que conseguir então 7 semanas diferentes Ok? Agora temos aqui os desafios da semana 1 Portanto, desafios da semana 1 Caus dante com SMGs a oponentes Vasculho uma lama de suprimentos Há muita gente que não consegue encontrar a lama Tentem perto de um motel Muitas vezes naquelas áreas em que quase ninguém cai É onde elas aparecem Que era para levar o pessoal mais para aquelas zonas Distribuir o pessoal mais pelo mapa Eliminações de grutante, bomba de fudor ou granada Isto dá 10 estrelas Ok, 3 São precisas 3 Ui, não vai ser fácil Mas também não é difícil Basta jogar pessoal Depois do passo de batalha Temos aqui Vasculhar Baús nas margens Esnobs Temos que procurar Raios flutuando Sigam o mapa do tesouro encontrado Nas bobinas traiçoeiras Eliminar oponentes na via do varejo Eliminar oponentes na via do varejo Tem exatamente o mesmo Este é um desafio igual A uma das últimas semanas da temporada 4 Mas pronto Temos aqui então a semana 1 A semana 2 Não sabemos 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Pronto, não sabemos mais nada Tá? E basicamente é isto pessoal É isto Temos aqui então os desafios da semana 1 Espero que quem ainda não conseguiu lama É pá Vão para zonas onde vocês não costumam cair Será mais fácil E procurem também nas árvores Acho que o bicho tem uma tendência A subir às árvores Mas pronto Não são assim muito difíceis Basta jogar pessoal Basta jogar E as coisas vão se fazendo Joguem em esquadrão Se calhar torna-se mais fácil Ou em duo Para as kills Se quiserem Podem jogar Vocês sabem que se jogarem A solo E forem para torres tortas Certamente tem muito mais possibilidade De fazer kills Etc 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 Pessoal Temporada 5 Semana 1 Os desafios São estes Espero que o pessoal Cumpra então todos os desafios possíveis E eu vou tentar Ainda não tem nada Porque nem sequer Comprei ainda o passo de batalha Ainda não consegui jogar isto Mas O NetBev vai lá NetBev is off Arrasem E eu vou tentar